Quando estoura o chão, elas fazem o que eu quiser Prepara, aquece, obedece mulher E vai no chão, vai, vai no chão, vai no chão Vai, vai no chão, vai no chão, vai, vai E abre o rodilho e estourei o champanhe Agora só para amanhã de manhã Eu tô demais, os folha trai As novinhas querem o papai, eu tô portando a tritação Agora e sempre eu sou o patrão E as novinhas querem o papai, eu tô portando a tritação Hoje, fim da quebra E quando estoura o chão, elas fazem o que eu quiser Prepara, aquece, obedece mulher E vai no chão, vai, vai no chão, vai no chão Vai, vai no chão, vai no chão Vai, vai no chão Agora eu quero vencer daquele jeito Desce com o audacioso, vai Quero vencer, quero vencer, quero vencer, quero vencer E eu sou o Diego Leite, boto você pra descer Quero vencer, desce, vai, desce Desce gostosa E eu sou o audacioso, boto você pra descer Desce gravações, empurrando tudo Vai, vai no chão Vai, vai no chão Vai, vai no chão Vai, vai no chão Os olhos descarados, piscis Que, 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 quebra Segura o sucesso Sete, cinco, nove Nove, 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 sete, dois Onze, doze Estrela via as produções E a bilbo de novo estou e o champanhe E agora eu sou para amanhã de manhã E eu tô demais, o chulha atrás As novinhas querem o papai Eu tô portando a ostentação Agora e sempre eu sou o patrão Vocês fazem o que eu quiser Prepara, aquece Obedece, mulher E vai no chão Vai, vai no chão Vai, vai no chão Vai, vai no chão Vai, vai no chão Desce pra mim, talentosa, daquele jeito, vai Quero vencer, quero vencer Quero vencer, quero vencer E eu sou o audacioso Boto você pra descer Desce, desce Vai, gostosa Vai, beleza E eu sou o Diego Leite Boto, você vai Vai no chão Vai, 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 vai no chão Vai no chão Vai, vai no chão Vai, vai no chão Quebra! Eu tô chegando com tudo, hein, velho? Que, 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 que?